Canal do Vovô Vamos tentar aqui ouvir os jogadores do Ceará, eles estão indo ali no centro do gramado A cumprimentar a torcida, os jogadores do Vasco vão saindo por aqui Deixa eu tentar ouvir aqui o Guianzu, Guianzu, volante, deixa eu ouvir aqui o Guianzu, Guianzu A equipe do Vasco, que vinha numa sequência boa, o Ceará numa sequência muito ruim, consegue vencer Ele não fala não, tem língua não ele, tá sem a língua Vamos tentar ouvir aqui o... Porque a língua dele deve ser língua azul, aí ele não quis mostrar Vamos jogar aqui o Felipe Amorim, vamos ouvir Temos um bom jogo contra o Atlético, não fizemos os gols, hoje graças a Deus os gols saíram Nós agradecemos essa torcida maravilhosa, nos apoiam desde o início Felipe, você é um jogador que sempre entra no segundo tempo E agora o Ceará nesse jogo consegue essa vitória Sim, como eu já disse, a gente jogou um belo jogo contra o Atlético-Oniense Não fizemos os gols, hoje fomos coroados com os gols E agradecemos essa torcida maravilhosa, que nos apoia desde o início Aí Felipe Amorim, jogadores do Ceará seguem ele cumprimentando a torcida Agora que eles vão deixar por aqui o gramado, o João Marcos Tá chegando, João Marcos? Vamos começar aqui com o João Marcos, volante do Ceará João, por favor Vamos começar com o João, 300 jogos com a camisa do Ceará João, 300 jogos com a camisa do Ceará Você hoje aqui, uma vitória do Ceará depois de 5, sem saber o que é vitória Vitória importantíssima O mais importante ainda foi nos 300 jogos O mais importante foi o grupo vencer O grupo está sempre acreditando A gente nunca desistiu do nosso sonho O sonho está vivo Vamos em busca dessa próxima vitória diante do ABC fora de casa Para ainda mais manter o sonho do acesso vivo É a palavra do João Marcos, volante do Alvinegro de Porangabuçu Conversando com os amigos do Ceará Esporte Vamos tentar ouvir aqui os jogadores da equipe do Vasco Mas saíram todos, vamos tentar ouvir o Bill O Bill está por aqui, o Bill teve algumas chances Vamos ouvir aqui o Bill Pelo futebol que nós apresentamos aqui hoje A equipe está de parabéns pelo bom futebol clube dentro de casa A palavra do Bill, o técnico do PC está por aqui também Vamos ouvi-lo Tem mais gols, vai estar ótimo Mas com essa torcida que acredito hoje Pensei, Pensei, por favor, por favor, rapidinho Você no último jogo conseguiu o empate E agora veio a vitória importante nesse momento É importante ganhar, principalmente nesse momento aí Onde está de definição do campeonato Então vamos Vem cá, o Alex É importante você continuar trabalhando, lutando com foco Para buscar isso aí que eles querem, o acesso Aí a palavra do técnico Alex, por favor Ali, ali Para ver se você pega o Sandro aí Tem alguém do Vasco conversando com ele aí Ele vai entrar aí agora, tá certo? Pergunta lá se ele foi sondado Sandro, quem foi o Sandro? O que foi, Admir? O Sandro Foi sondado aí Deixa eu ver aqui o Sandro Pessoa do Vasco Está aqui ele por aqui Botar o nosso futebol A gente A nossa pancada que a gente levou doeu Nós conseguimos encaixar Uma final a gente passou Não conseguimos pontuar na última contra o Atlético Voltamos hoje Essa final a gente conseguiu Já um objetivo que a gente estava almejando há tanto tempo Agora vai ser Ter que aumentar a pegada Para a gente manter ali Sandro Vamos ver com o Sandro Ó cara, a gente Quando ser requisitado A gente tem que dar conta do recado Então é isso que a gente tem tentado fazer até hoje Sandro, Sandro O Vasco sempre que vem aqui Leva um zagueiro daqui Houve alguma coisa do Vasco com você? Ou você está focado mesmo nessas três jogos? A gente tem que fazer o nosso dever aqui Bem feito Que outros desejarem Isso aí é fruto do nosso trabalho Mas a gente tem que fechar aqui com chave de ouro Mas você recebeu algum convite? Bom cara, a gente não sabe A minha esposa não passou nada para mim Que ela que cuida dessa parte Foi agora aí Então estou com a cabeça focada aqui Mesmo que vier A gente tem que ter tranquilidade Para a gente fazer um bom dever aqui Que esse ano que a gente começou bem E terminar bem Obrigado Sandro Aí o Sandro Zagueiro do Ceará Esporte em Clube Começando aqui com os amigos Da 3FM Ainda saindo por aqui O João Marcos Já comecei Deixa eu ouvir ali o Michel Michel que também acabou voltando ao time Depois do retorno do Paulo César Guzmão Vamos ouvi-lo Eu ia aguentar o jogo todo Ia jogar só uns 60 minutos Se não me engano Por isso que eu saí ali com 15 minutos Aí teve essa semana Para me trabalhar mais forte ainda O condicionamento físico Eu sabia que ia aguentar um pouco mais Mas no finalzinho aí começou A me incomodar um pouco com a doutora E aí eu resolvi sair Para entrar um companheiro Também ganhar tempo Já que já estava no final Mas está de parabéns o pessoal que entrou O espírito Principalmente o torcedor Acho que o torcedor que compareceu É esse torcedor que Acredita na equipe do Ceará E a gente Fica feliz pelo apoio dele Do começo ao fim E nada melhor comemorar com eles Essa vitória Eles vão comemorar Mas a gente tem que esquecer A partir de amanhã nós vamos treinar E já focar no ABC fora É a palavra do Michel Que está por aqui ainda Vamos continuar Ouvindo o Michel Volante É assim Dois jogos sem tomar gol A gente Todo mundo sabe o esquema do PC Gosta de marcação firme e forte Se não der para marcar lá na frente Marcaria atrás Não desistir nunca Essa é a prova do trabalho do professor Dois jogos sem tomar gol Então a gente vai Tomar que a gente continue Mais três jogos sem tomar gol E a gente com certeza Na frente vai Vai ter chance para concluir em gol Então vamos trabalhar forte Descansar Claro que não tem muito tempo Já tem jogo contra o ABC Vamos comemorar Mas aí amanhã já pensar no ABC E ganhar fora também Que não adianta ganhar hoje E perder fora Aí totalmente fica fora Do nosso objetivo Então vamos comemorar Descansar E já pensar no ABC Essa força que o time ganhou Michel É coincidentemente Com tua volta Aí ao time A gente fica com férias Mesmo se eu não tivesse voltado Se tivesse jogado outro na posição E a equipe tivesse vencido Eu ia estar contente Do mesmo jeito Então está de parabéns Que entrou E principalmente O torcedor que compareceu Numa tarde 3 e 20 Aqui no Castelão É forte Calor abafado Mas nunca deixou de acreditar E está acesa aí A claridade está aí Está acesa Para que a gente possa conseguir O nosso objetivo Que é vencer Aí a palavra do Michel Volante Último jogador do Ceará Deixar aqui o gramado Por aqui ainda está O João Marcos Que completando aí Mais 300 jogos Com a camisa Do Alvinegro De Poragabuçu Deixa eu tentar ouvir aqui Ainda um pouco O João Marcos Que ainda está por aqui Vamos ouvir Para aparecer Eu faço somente Para estar ajudando Os meus companheiros E hoje Ajudando os meus companheiros Para mim está bom demais Aí a palavra do João Marcos Sempre jogando para o time Não gosta de aparecer muito Hoje 300 jogos Com a camisa do Ceará Vitória Depois de 5 Sem saber O que é vitória O Ceará vinha De 4 derrotas E um empate Consegue a vitória Está vivo na competição Eu passo a bola agora Para o Adriano Júnior Nosso âncora Lá na cabine da 3FM Valeu, valeu, valeu Alex Oliveira Ouvindo aí os jogadores De Ceará e Vasco da Gama Na saída Do gramado Da Arena Castelão Depois Da vitória Do Ceará 2x0 Ceará no G4 Até agora Já que o Santa Cruz Vai empatando Contra o Bragantino O torcedor alvinegro aí Na torcida Para o Bragantino O Ceará se mantendo No G4 Mais tarde A torcida do Ceará Fica na torcida Para uma vitória Do Sampaio Correia Contra o Boa Esporte Para o Ceará Terminar a 35ª rodada Nessa condição No G4 Na 4ª colocação Com 54 pontos Vem aí O lance final Ceará Vasco O juiz afetou Mas a bola ainda rola A 3FM Com o lance final Adriano Júnior Meu time de coração É a 3FM Com a equipe Bola na rede Falamos aqui ainda Da Arena Castelão O jogo acabou Agora há pouco E a vitória Do Alvinegro 2x0 Em cima Do time do Vasco Da Gama 2x0 Dois para o Ceará 0x0 Para o Vasco Da Gama Com Diego Ivo E Ricardinho Marcando No primeiro tempo E dando a vitória Ao Ceará Colocando o Ceará No G4 Por enquanto A torcida Alvinegra Vai deixando A Arena Castelão Satisfeita com o resultado Satisfeita com a atitude Do time E já já Os nossos analistas Vão aí contar Para você A história Do jogo A história Da vitória Do Ceará Depois de 5 rodadas O Alvinegro De volta ao G4 Pelo menos Por enquanto Já que A bola está rolando Lá em Bragança Paulista Na visão O Bragantino Vai empatando Em 1x1 Com o time do Santa Cruz O Bragantino Que marcou o seu gol Com o Léo Jaime O cearense Léo Jaime Vai ajudando O Ceará A se manter No G4 Danilo Pires Abriu o marcador de cabeça Para o Santa Cruz E o Léo Jaime Aos 40 No primeiro tempo Foi lá E empatou Para o Bragantino Intervalo de jogo Lá em Bragança Paulista 1 para o Bragantino 1 para o time do Santa Cruz Náutico e Luverdense Jogam No segundo tempo De partida Já começou Na Arena Pernambuco Lá nas proximidades Recife Na região metropolitana 0 Náutico 0 Luverdense 35ª rodada Da Série B Do Campeonato Brasileiro Tivemos mais jogos Já encerrados Nessa rodada A vitória agora há pouco Do Joinville O jogo começou No mesmo horário do Ceará 3 para o Joinville 1 para a Ponte Preta As duas equipes Já haviam conseguido O acesso à Série A E agora a briga É pelo título O Joinville parte na frente Pelo menos No confronto direto Na Arena Joinville O Joinville vencendo A Ponte Preta 3 a 1 Com gols de Rogério Bruno Aguiar E Edgar Júnior O Cafu descontou Para o time da Ponte Preta Ontem Tivemos a sequência Na rodada Com a vitória Do América Mineiro Jogando em casa Na Arena Independência 3 a 0 Em cima do Havaí Resultado Que ajudou o time do Ceará A vitória do América Mineiro Prendeu a equipe do Havaí Tivemos Mais um rebaixado Na Série B Para a Série C O Vila Nova Confirmou o seu rebaixamento Ontem Perdendo em casa No Serra Dourada 1 a 0 Para o time do Oeste Gol de Cristiano Tivemos na terça-feira A abertura dessa rodada Com a vitória do Paranaclube 2 a 0 Em cima do Atlético Goianiense Resultado que de certa forma Também ajudou o Ceará Segurando um pouco O Atlético Goianiense Tivemos um empate Sem gols Valeu mercadoria Grande mercadoria Está deixando aqui A cabine da 3FM Estava conosco aqui Na abertura também Da rodada 0 para a Portuguesa No Canidé Jogo no Canidé 0 para o time do ABC ABC que é o próximo Aniversário do time do Ceará Na terça-feira Na Arena das Dunas Em Natal O jogo Começa às 8h50 da noite Estaremos transmitindo Para você também Em 91,3 Na sua 3FM Mais tarde Teremos o complemento Fechamento Da rodada de número 35 Da Série B Com o Sampaio Correia E Boa Esporte Jogando no Castelão Em São Luís do Maranhão Às 8h da noite 8h da noite A bola também rola Lá no Nazarenão Interior Do Rio Grande do Norte Na cidade de Goianinha Para América de Natal E casa O Verdão do Cariri Lutando contra o rebaixamento Enfrentando o América de Natal Que também luta Contra o rebaixamento O Envilha é o primeiro colocado Com 69 pontos A Ponte Preta É a segunda colocada Com 67 O Vasco da Gama Está em terceiro Com 59 pontos O Ceará é quarto Com 54 pontos Aí vem Boa Esporte Na quinta colocação O Boa joga mais tarde Contra o Sampaio Correia No Maranhão 53 pontos Atlético Goianiense Que já jogou na rodada Tem 53 pontos É o sexto colocado O Havaí Que também já jogou na rodada Tem 53 pontos É o sétimo Perdeu o time do Havaí Na rodada O Santa vai empatando E vai chegando A 53 pontos É o oitavo colocado Vai empatando Com o Bragantino Segundo tempo Começou agora Nesse momento Lá na Bisão Em Bragança Paulista E o América Mineiro É o nono colocado Com 52 pontos Ganhos Na Série B Do Campeonato Brasileiro O nosso Icaza O Verdão Outro representante Cearense É o décimo sétimo Icaza Que joga logo mais Oito horas da noite Lá em Goianinha Enfrenta o América de Natal É o décimo sétimo Icaza Trinta e nove pontos O América de Natal É o décimo oitavo Adversário do Icaza Tem trinta e seis pontos A briga aí direta Contra o rebaixamento América de Natal Icaza Às oito horas Da noite Você acompanha o lance final Com a equipe Bola na Rede Grupo Aurorense Construção Civil Parafusas, ferragens E metalúrgica Rua Augusto dos Anos Dezessete e treze Com o telefone Três quatro Oito quatro Meia cinco Três três Cimento Apodi A força que vem marcado no nome Zero oitocentos Setecentos e cinco Sete cinco Sete cinco Primas motopeças Mais de sete mil itens Em peças para motos E pneus no atacado Rua vinte e quatro De maio Doze e vinte e dois Home Center Lojas Alves Grande variedade De materiais para construção Rua Alberto Magno Número quinhentos Mecrel Extintores e equipamentos Contra incêndio Mecrel A marca da segurança Três três Zero sete Zero cinco Cinquenta Lojão Itaé Sem calcaia Agora com a argamassa Voto massa Estrada velha do Icaraí Próxima rotatória Autopeças Colares Vinte anos de seriedade No comércio de peças automotivas Com grande promoção De baterias Moura Você liga Três dois nove zero Doze setenta e sete O lance final O pós-jogo com a equipe Bola na rede Analisando agora pra você O jogo acabou agora há pouco Na Arena Castelão Com narração De Kleber Vizir de Menezes O tubarão da galera Narrou agora há pouco A vitória do Ceará Dois pro Ceará Com Diego Ivo e Ricardinho Marcando no primeiro tempo Zero pro time Do Vasco da Gama A Ceará de volta ao G4 Pelo menos por enquanto Vamos à história do jogo A história da vitória do Ceará Até aqui Judicaiu Jacó Dois a zero O Ceará precisou apenas Do primeiro tempo Pra conseguir conquistar Essa vitória Depois de cinco rodadas Vitória importante Que coloca o Ceará De volta à briga Efetivamente pelo G4 E pelo acesso A Série A do Campeonato Brasileiro É Adriano O Ceará hoje foi aquele Ceará A cara do PC O PC já conseguiu implantar a sua filosofia de jogo E o Ceará hoje foi o time a cara do PC O PC ele dá espaço Deixa o time jogar pra matar em jogadas fatais que ele monta Assim o Ceará conseguiu a vitória de hoje O Vasco se a gente for ver um scout aí O Vasco deve ter tido muito mais posse de bola Mas em compensação como o Edmilson chamava atenção numa de suas intervenções O Luiz Carlos não fez nenhuma grande defesa Um time bem montado defensivamente Soube barrar as investidas do Vasco Mesmo dando essa posse de bola ao Vasco E fez dois gols e conseguiu essa vantagem A gente se lembra bem, né, Edmilson? Desses times que o PC já montou aqui no Ceará mesmo Quando levou o Ceará, inclusive A liderar temporariamente a Série A Do Campeonato Brasileiro ao lado do Corinthians É um jogo pra coração forte Porque ele dá muito, muito posse de bola para o adversário Dá muito espaço Mas se tranca bem, fecha bem E consegue evitar o gol Até dois gols para o PC Dois a zero até goleada já Na maneira dele armar o time Ele normalmente ganha de um a zero, dois a um Mas para o Ceará uma vitória importante Numa hora crucial Em que qualquer outro resultado Deixaria o Ceará praticamente Alijado da possibilidade de Tentar o retorno à Série A Vitória importante, vitória decisiva Sobre um equipe que é Uma das forças do futebol brasileiro Independente de estar na Série B Uma equipe que tem um tetracampeão brasileira Tem um poderio econômico muito grande E é uma vitória que dá muita moral Dá muita expectativa boa Para esses três jogos restantes Vamos torcer agora contra o Boa Nesse próximo jogo agora das 20 horas Que aí o Ceará passe a precisar apenas dele Já se o Boa vencer O Ceará vai ficar dependendo ainda De combinações de resultados Nesses últimos Nessas últimas três rodadas, Adriano Tá certo, Jô de Cael Edmilson Maciel Enfim, uma vitória do Ceará Podemos dizer que o Ceará jogou bem hoje Que o Ceará voltou A passar a credibilidade para o seu torcedor Não só pelo resultado E o resultado que colocou o Ceará de volta à luta Ao acesso Mas esse time Convenceu, venceu e convenceu Hoje, Edmilson Até dá uma certa expectativa De voltar a ser um time vencedor mesmo Porque sabe que tecnicamente Esse grupo que ficou aí É um grupo muito bom De muita qualidade Você tira aqui um ou outro Um bilbo que não corresponde Na hora da finalização Mas o time Por exemplo, hoje o Samuel fez uma partida Uma das boas partidas que ele fez Tá certo? Que é um jogador que deixa um pouco a dever Em termos ofensivos Até dá pra começar a imaginar Que se esse time Mantiver Esta mesma vontade Essa pegada fortíssima Que manteve hoje aqui Contra o Vasco da Gama A gente vai lembrar daquele time líder Dessa competição E que é perfeitamente possível Ele ganhar Lá em Natal Do ABC Na próxima terça-feira Se entrar com toda essa vontade Que entrou aqui Tem tudo pra ganhar Agora Sempre que joga Com grandes equipes O Ceará Mostra bom futebol A não ser raríssimas exceções Foi justa a vitória Absolutamente justa O Vasco teve duas oportunidades O Ceará teve cinco Diz claríssima De chegar Tá certo? Teve uma bola No finalzinho aqui Quarenta e dois Quarenta e três minutos Que o Magno enfiou pro Lulinha Ele não chegou Porque os zagueiros Estão empurrando as costas do Lulinha Foi pênalti claríssimo Que ele não marcou Se a televisão Daquilo mostrar Talvez a de lá Mostre Tá certo? Quer dizer O Ceará foi bem superior Vitória justa E animadora pro torcedor Em noventa e um vírgula três Da sua três FM Você acompanha o lance final Com a equipe Bora na rede Sempre com carinho O dia de Milson Maciel E J. Rômulo Escola Nossa Senhora das Graças Há quarenta e cinco anos O saber ao seu alcance Do infantil nono ano No bairro Henrique Jorge Três dois nove zero Zero três zero dois Refresco Coringa Dez deliciosos sabores Refresco Coringa O puro sabor da fruta Pedidos Oitenta e cinco Oito oito zero dois Oito oito vinte e seis Skynet A sua opção em TV Por assinatura Ligue nove um oito três Zero zero quatro dois Oito oito três cinco Cinco três zero um E fale com o Marcos Tem gol Pela Série C Do Campeonato Brasileiro O Macaé faz um a zero Segundo tempo De bola rolando Lá no estádio Moacizão Interior Do Rio de Janeiro Interior norte O litoral norte Do Rio de Janeiro O Macaé parte na frente Nessa final Da Série C Do Campeonato Brasileiro João Carlos Marcou os dezoito minutos Do segundo tempo E vai dando a vitória O Macaé até aqui Em cima do Paissandu O jogo de volta acontece Em Belém do Pará Na próxima semana É o primeiro jogo Da final Da Série C Do Campeonato Brasileiro O Martins Andrade Segundo tempo Pois não Alex Oliveira Deixa eu só fazer uma Perguntinha aqui Pro Martins rapidinho O Martins vai responder Rapidamente Pra gente fechar Essa rodada aqui Com os comentários O segundo tempo O Joel Santana Tentou mudar o esquema Colocou um atacante Retirou um zagueiro Saiu do três cinco dois E tentou tornar A equipe mais ofensiva Mas me parece Que as chances Mais claras Do segundo tempo Foram do time Do Ceará É quando ele fez isso Ele abriu um pouco Pro Ceará E foi o momento Melhor do Ceará No jogo Foi exatamente Nessa substituição Que o técnico Joel Santana Fez pro Vasco Por quê? Ele levou o time dele Todo pra frente E desguarneceu Um pouco aqui atrás O Magno Alves Tava voltando Pegando essa bola Metendo de primeira Pros lados Quer dizer Até o lateral Do Ceará Passou Passou muitas vezes E a bola aqui Pela esquerda também O Bio chegou a perder Dois gols Aí a gente não vai Criticar muito O Bio nesses dois gols Perdidos Porque ele tentou Fazer o certo E infelizmente Não deu resultado Mas aí foi o melhor Momento do Ceará Foi exatamente Quando O Joel Santana Trocou Ele tentou forçar Ali A meia esquerda Do ataque dele Em cima Talvez Do João Marcos Mas foi Foi infrutífera Porque o Ceará Cresceu E quase Quase Que o Vasco Tomou uma goleada Se o pessoal Tem caprichado Um pouquinho mais O Ceará Tinha saído hoje Com a goleada Aqui em frente O Vasco Acerta o Martins Andrade Vamos ouvir as entrevistas Coletivas agora Com o repórter Alex Oliveira Você Alex Ó Adriano Nós estamos aqui Na coletiva O Joel Tá por aqui Só que hoje A comunicação do Vasco Resolveu colocar Embaixo aqui A entrada para os vestiários O banner deles Então a dificuldade É bem grande Pra gente ter retorno Então já vou começar aqui E colocar Talvez eu não Não dê pra ouvir vocês E se chamar daí Vou tentar chegar aqui Pra gente tentar ouvir O técnico Joel Santana Vamos ouvi-lo aqui Devagarinho Tentar chegar mais próximo De estar um pouco distante Pra tentar chegar A janto Vamos tentar ver aqui o jogo O técnico Que realmente não estava no nosso script Mas é futebol Futebol você sempre tem que ter um pouquinho de cuidado naquilo que você fala Naquilo que você diz E naquilo que você pensa Porque as análises são feitas em cima do resultado Às vezes nem em cima das situações são feitas Joel, até você entrou Vamos continuar ouvindo o Joel O Joel Santana E a coisa deu certo O time movimentou O time tocou O time começou a criar Era questão de tempo E a gente estava querendo levar o jogo O máximo possível Porque tinha alguns jogadores do adversário Que não vinham jogando E passou aquele empolgação inicial O jogo equilibrou Nós começamos a tomar conta E tomamos os gols Que na minha opinião não era pra tomar Mas tomaram Fazer o que? Esse clima que foi criado aqui hoje No Castelão É o clima que tem que ser criado no Rio Nessa feira em São Januário Sábado no Maracanã Olha, a gente já sabe da nossa responsabilidade Nós não esperamos Se afogar Pra pedir a boia Pra tentar se salvar Nós sabemos o que nós estamos fazendo Nós estamos em equilíbrio De tudo o que nós estamos postando E nós apostamos no jogador Apostamos na nossa torcida Apostamos no nosso clube E sabemos da responsabilidade Né? Agora que a água estava no pescoço Que eu vou começar a pedir boia Pra não me afogar Pelo contrário Nós temos que encontrar a solução Pra resolver os nossos problemas Do céu de brigadeiro pra boia? Aí tu já está querendo brincadeira Eu não estou aqui de brincadeira Um abraço pra vocês Aí, esse é Joel Santana, viu? O repórter perguntou aqui Ele não estava de brincadeira Saiu Dá abraço PT, saudações Diego Ivo já está por aqui também Zagueiro do Ceará Que fez um dos gols da equipe Já posso Dar sequência aqui, Adriano Pra ouvi-lo Também aqui? Vamos ouvir, vamos ouvir Oi, Adriano Vamos ouvir o Diego Ivo Alô, Adriano Oi, Alex Vamos ouvir o Diego Ivo Vai lá Pessoal Alô, Adriano Tá me ouvindo? Tô ouvindo, irmão Pronto Porque o retorno Tá meio complicado Tá legal, tá legal Prossega aí com o Diego Ivo Pra gente tentar ouvir O técnico O jogueiro O zagueiro Diego Ivo Tô com um retorno Meio com problema Pra gente Mas vamos tentar aqui Ouvir o zagueiro Tá por aqui Vamos ouvi-lo O Diego Ivo Ele tá aqui Se a gente consegue Chegar perto aqui Pra pegar também A entrevista do Diego Ivo Vamos ouvir Ele pediu um poder de marcação muito forte A gente não podia deixar O time do Vasco respirar Até porque Todos sabem da qualidade que tem os jogadores Principalmente o Douglas ali O Kleber Quando eles pegam a bola Ele dificulta muito pra gente Então ele pediu pra gente Ficar na cola De todos eles Não deixar respirar E foi o que aconteceu A gente procurou marcar forte Tirar os espaços E quando a gente tivesse oportunidade A gente tinha que fazer o gol Pra dar tranquilidade E foi isso que aconteceu Estamos felizes Agora pés no chão Porque vem mais um jogo difícil Contra o ABC O Diego O Diego tá por aqui aí Continua ouvindo aqui o Diego Zagueiro Do Ceará Esporting Clube Diego Ivo O zagueiro Que depois que voltou A equipe É uma consistência ali Naquele setor Pede pra acreditarem A gente sabia que a gente não vinha bem Que a gente tava deixando a desejar Só que nós sabíamos também Da nossa qualidade E quando a bola começasse a entrar As coisas iam fluir normalmente E tá acontecendo Nosso time voltou a jogar bem Então a gente tem que manter os pés no chão Sabendo que a gente precisa melhorar ainda mais Faltam só três jogos Então a gente tem que continuar com esse nível de concentração Que tivemos hoje Principalmente no setor defensivo Pra que a gente consiga alcançar o nosso objetivo Porque a gente tá muito consciente Que a gente pode chegar Na Série A Então a gente quer isso A gente almeja isso muito Porque foi um trabalho do ano inteiro Trabalhamos pensando nisso No acesso Estamos tendo a oportunidade agora Então não podemos deixar escapar agora no final Então a gente tem que ter Esse nível de concentração Pra gente conseguir resultar O time teve que ter ousadia hoje aqui Pra tentar superar todas as dificuldades Sem dúvida nenhuma A gente procurou jogar Quando tivesse uma aposta de bola Mesmo sabendo que a gente Não poderia errar Pelo fato da equipe do Vasco Ser muito qualificada A gente se entregou muito na marcação E as oportunidades que tivemos De finalizar Fizemos o gol Acho que isso foi importante Deu uma tranquilidade a mais Pra gente tocar a bola E esperar o tempo passar A gente soube aproveitar Esse tempo Com a bola nos pés Pra ganhar tempo Enfim Conseguimos o resultado Que a gente queria Diego Ivo Ainda por aqui A gente vai Continuar ouvindo o zagueiro Da equipe do Ceará E Deu essa consistência E a equipe Já chegou aí Ao segundo jogo Sem tomar gols Um belo chute Né A gente até Até brincando Os caras falam Que eu só faço gol No rachão Mas é no rachão Que a gente aprimora O zagueiro normalmente Quando tá no rachão Joga no ataque E quando a gente tem oportunidade A gente tem que fazer os gols Pra quando chegar Dentro do campo A gente colocar em prática E graças a Deus Eu fui feliz no chute ali Tô muito feliz De poder ter ajudado Agora é manter o foco Voltar o foco Comemorar hoje E a partir de segunda-feira Já ficar bem concentrado Pro jogo contra o ABC O Jornal disse a pouco O Ceará só jogou assim Hoje porque era o Vasco Todo mundo faz uma decisão Contra o Vasco Dá pra responder Com outras decisões Até o final Pro Ceará conseguir Essa quarta vaga Na minha opinião É o seguinte O Vasco é uma equipe Muito grande E tem que ser respeitada Nós respeitamos o Vasco Mas O respeito que tivemos Pelo Vasco Foi esse Jogar com intensidade Porque a gente sabe Da qualidade dele Então a gente tinha que impor Aqui dentro de casa Aqui dentro Quem manda é o Ceará O Vasco tem a qualidade Tem A gente sabia da qualidade Que vinha o Vasco pra cá Só que nós impomos Um ritmo forte Por isso que o Vasco Não jogou E conseguimos resultado Eles foram surpreendidos Com essa forma de jogar Do Ceará nesse jogo? Desculpa Eles foram surpreendidos Com essa forma de jogar Que o Ceará impôs hoje? Acredito que sim Eu acredito que sim Vieram com um posicionamento De No decorrer do jogo Mudaram Não esperava Acho que a intensidade Que mantivemos hoje no jogo Enfim Jogamos de igual pra igual Acho que na minha opinião Até um pouco superior ao Vasco Porque tivemos mais posse Aliás Tivemos mais entrega Mais intensidade Não podemos negar A qualidade do Vasco Mas o resultado foi esse A gente queria ganhar o jogo Independente de posse de bola De qualidade Nós sabíamos que o resultado positivo Seria de suma importância Pra gente E conseguimos Independente do que aconteceu no jogo A única coisa que eu posso falar É que o nosso time Todo mundo se entregou Todo mundo absorveu A proposta do PC Tá todo mundo dando o seu melhor Pra que as coisas aconteçam E acontecer hoje contra o Vasco E a gente espera que isso aconteça Também nos próximos jogos Pra gente conseguir o acesso Fazer gol, Diego Pra o zagueiro É raro E quando faz É positivo Mas pra vocês Nesse momento O mais positivo É a consistência Que o time ganhou No setor defensivo Exatamente Como eu já disse Eu fiquei feliz De ter feito o gol Mas eu tô mais feliz ainda De não ter levado o gol Hoje de novo Porque a nossa equipe O nosso setor defensivo É muito criticado E tinha razão Mas a gente sabia Que a gente podia melhorar Nós temos um setor Bem qualificado E hoje encaixou de novo Então a gente tem que manter Esse poder de concentração Nas próximas partidas Pra que a gente não leve gols E consequentemente A gente faça os gols Pra conseguir o acesso E pra frente agora É tudo a decisão Sem dúvida É decisão até o final Vamos comemorar hoje E a partir de manhã Todo mundo quietinho Descansando Porque vem mais uma decisão Aí a gente tem que jogar Do mesmo jeito Ou melhor Contra o ABC Pra que a gente consiga O resultado positivo Aí a palavra do zagueiro Diego Ivo Hoje fez um golzinho Naquele lance Que ele Veio a cobrança E o próprio Magnata Tentou A jogada Não deu certo Ficou com o Bill No rebote Que tentou chutar E o César Alando Sobrando aí pro zagueiro Que chutou forte Sem chances Para o goleiro do Vasco Fazendo um golzinho A gente volta daqui a pouquinho Adriano Aguardar aqui Se o PC Guzmão Vem também pra coletiva de imprensa Ok, valeu, valeu Alex Oliveira Tem gol lá em Bragança Segundo gol do Bragantino Bragantino 2 Santa Cruz Um resultado muito bom Pro time do Ceará Ceará vai se mantendo no G4 Com a virada do Bragantino Em cima do Santa Cruz O Santa Cruz É o nono colocado Com 52 pontos Com essa derrota E o time do Bragantino Vai escapando Fugindo um pouco mais Da zona de rebaixamento Ruim por em casa Bragantino é o 15º Com 42 pontos Mas o Ceará se mantém No G4 Agora Torcer aí pro Bragantino Levar aí essa vitória Até o final O Geandro De cabeça Marcou o segundo gol Agora há pouco Aos 19 minutos Do segundo tempo Tem muito jogo pela frente ainda Pro Braga segurar É resultado que O Bragantino vai ter que suar Pra Na luta contra o rebaixamento Então mais tarde tem Sampaio Correia e Boa Esporte O Boa Esporte O Ceará vai torcer aí Pra vitória do Sampaio Correia Pra o Boa Esporte Não poder avançar na tabela E consequentemente Não passar o time do Ceará A situação do Boa É o quinto colocado 53 pontos Coladinho ali com o Ceará Não pode nem empatar O Sampaio terá que vencer o jogo Contra o Boa Esporte Pra o Boa ficar ali ainda Atrás do Ceará E o Ceará se manter No G4 Não perder esse foco Na terça-feira No jogo lá Em Natal Contra o time do ABC Vamos aos números Da renda aqui Na Arena Castelão A renda de 516.041 516.041 Pra Ceará 2 Vasco 0 Público pagante 30.256 30.256 Torcida do Ceará Comparecendo Do Vasco também Um número bom De torcedores Depois de 5 Rodadas sem vitória O Ceará volta a vencer Hoje o Vasco Por 2 a 0 Público não pagante 1119 1119 não pagante Para um público total De 31.375 Público que esteve presente Aqui assistindo Acompanhando a vitória Do time do Ceará 2 a 0 Em cima do Vasco Da Gama Gol de Diego Ivo E também Do Ricardinho É o lance final Com a equipe Bola na rede Em nome de Chagão Da Casa Velha A melhor costela De ripa da cidade Música ao vivo Toda sexta-feira Na Pajussara Entrada de Maracanau Digital extra copy Venda locação E manutenção De copiadoras e impressoras Cópias a partir De 2 centavos Por página 34935725 Telefone Colégio Cícero Nogueira Educando gerações com valores Do infantil Ensino médio Com sistema integral Carneiro e companhia Inaugurou um espetacular Self-service Na desembargador Para a cheira do Montese Montese agora Tem um self-service De respeito para você Grupo CSN Quando pensar em segurança Em mão de obra Penso em CSN A melhor opção Para uma vida tranquila 32535577 Flocão de milho Tem que ser coringa Qualidade, preço e tradição Vitalidade é cuscuz coringa Pedidos 85 8802 8826 Hoje de Caio Jacó Voltando a falar do jogo Diego Ivo deu entrevista Agora há pouco Ao nosso Alex Oliveira Dois jogos Que o Ceará não toma gol É uma zaga Geralmente muito vazada Durante Tudo Ao longo da competição E dois jogos Que o Ceará não toma gol Importante Para um time Que precisa Fazer o resultado E claro Não tomar gol Para não atrapalhar E o time lá na frente Poder ter tranquilidade De marcar seus gols São 35 jogos São 48 gols tomados Então é realmente É uma das Defesas mais vazadas Da Série B Principalmente entre Aqueles equipes Que brigaram Que brigaram Sempre pela cabeça Da tabela E dois jogos Sem tomar gols Já é uma grande coisa Já mostra Que está havendo Uma correção Eu Durante toda essa Permanência Do Sérgio Soares A frente do Ceará Eu sempre contestei Esse fato De ele jogar Apenas com um volante E o João Marcos Que não é Primeiro volante E ele adaptou O Ricardinho Ali como Segundo volante Mas na realidade É uma improvisação E eu Eu gosto mais De uma consistência Defensiva De uma cobertura Na defesa E isso não significa Não ser ofensivo Então O PC Gusmão Já está dando A sua face A essa defesa A esse Sistema de marcação Do Ceará Que é o ponto Forte do PC Em decorrência Disso O time do PC Não tem normalmente Bons ataques Ele não enfatiza Ele não prioriza Um gol Para ele Está bom Um a zero Venceu E é isso aí O Ceará Precisa agora Vencer Não precisa golear Talvez seja Por isso que eu Na época que o PC Foi contratado Eu dizia Que foi a opção Mais lógica Conhece a casa Conhece boa parte Do plantel Seria mais rápida A adaptação E parece que está sendo E o Ceará Está aí agora Com Vendo novamente Aquela lua E no fim do túnel O Marques Andrade Esse jogo Essa vitória do Ceará 2 a 0 Comentando agora Com o Júlio de Cael Mais uma partida Que o Ceará Não toma gols E contra um adversário De qualidade Vasco da Gama Que lutava por uma vitória Aqui Para conquistar o seu acesso De forma antecipada Muitos esperavam Que o time do Vasco Conseguisse isso Já bem antes E o Vasco Até agora Não conseguiu Matematicamente Sacramentar Sua classificação O seu retorno Na Série A Do Campeonato Brasileiro Não marcou gols aqui O Ceará Com o Diego Ivo e Sandro Manteve aí A invencibilidade Dessa defesa Em dois jogos Vem mantendo A invencibilidade Desses dois jogos Nós ouvimos aqui O coro aqui Das arquibancadas Da torcida do Ceará Gritando Eu acredito Que fato Esse torcedor do Ceará Pode seguir acreditando No acesso Do time do Ceará No possível acesso Do time do Ceará Agora mais que nunca Agora que o Ceará O Ceará jogava desprotegido Então o torcedor Está vendo Em dois jogos Não tomou nenhum gol Alguma jogada Que escaparam Aquilo dos adversários E que eles não conseguiram Fazer coisa Normal de jogo Não é mais Aquela coisa Do cara entrando Não sei quantas vezes Cara a cara Para tentar definir Já tem mais dificuldade E saída de bola Eu creio Que o Ricardinho Vai manter um pouco Esse ritmo Daqui para frente Porque ele está acostumado A jogar Estava acostumado A jogar De trás Armando Mas agora ele está Um pouco mais à frente No primeiro tempo Desse jogo de hoje A gente observou O Ricardinho Que ele não estava Conseguindo acompanhar Os amigos Os colegas Deixar na cara do gol Ou meter uma bola Mais longa No segundo tempo Já foi diferente E aí o Magno Alves Também voltou Então o Ceará Hoje Mudou a estratégia E o torcedor Está sentindo isso É muito bom É salutar Que o torcedor Continue acreditando Porque aí Essa confiança Vai para dentro do campo E o jogador Passa a se empenhar Com mais vontade Tá certo O Machis Andrade Tem gol na Série C Do Campeonato Brasileiro Empata o Pai Sandor Lá no Moacizão Em Macaé O time da casa Vencia com o gol De João Carlos E agora Os 39 do segundo tempo O Iago Pikachu Empata para o Pai Sandor Papão aí Na disputa Vai levar para casa Quem sabe o empate Para tentar o título Lá em Belém do Pará O Papão aí Brigando pelo título Com o Macaé A decisão da Série C Do Campeonato Brasileiro O Edmilson Marcelo O Ricardinho está por aí Deixa eu só fechar aqui a rodada Com os nossos comentaristas O Joel Santana falou Que esperava do Ceará Jogadores sem ritmo de jogo Jogadores que não vinham atuando Muitos aí no Ceará Vicente Talvez a maior temeridade hoje Muito tempo sem jogar Voltando de contusão O jogador Vicente Michel também Vem voltando Vem na atividade grande Jogador Assisinho E o Joel estava ligado Disso E tentou apostar Em explorar Esses jogadores Do adversário Do caso O Ceará Mas parece que A rapaziada andou Superando em campo E conquistando Essa vitória Para o Ceará Faz parte O técnico Normalmente estuda A coisa Em cima do que pode acontecer Ele disse Olha o Ceará Tem o Vicente Que não vinha jogando Tem o Assisinho Que está se recuperando Agora saiu com câmera Tem o Michel Que não estava jogando Então Depois de um certo tempo A partir de 15, 20 minutos Do segundo tempo Eles vão cair de rendimento E aí que eu vou aproveitar E armou o time dele Para ele Se surpreendeu Porque os jogadores Se superaram Em cima dessa situação E está aí o resultado Agora quando você toma dois Eu digo que Há os que defendem Que dois a zero É um placar perigoso Mas é mais perigoso Para quem toma os dois gols Porque se você tomar o terceiro Você já entra na goleada Já está sendo goleada Esteve bem perto O Vasco tomar o terceiro Pois é Porque o Bil Teve duas oportunidades O Lulinha Teve oportunidade também O Magno Al Teve oportunidade também Pois é A defesa Do goleiro Fez uma grande defesa Quer dizer O Ceará Teve bem mais perto O Ceará criou Sete chances reais A oito Eu não contei Vou contar mais tarde Mas é a mesma coisa Do jogo anterior No jogo anterior Uma pena Não fez contra o Atlético de Goiás Hoje voltou a criar E o time que cria Sete oportunidades Oito oportunidades reais De gol É porque está jogando Um bom futebol O Ceará voltou Na mão do PC A jogar um bom futebol Vamos Alex Oliveira A situação do Luverdense Com essa derrota Se confirmar Se confirmar É o décimo segundo Com quarenta e seis pontos O Sassá O Sassá fez o gol do Náutico Agora os trinta e cinco minutos Do segundo tempo Poderá dar essa vitória Para o Timbu Lá do Recife Que subiria para a décima colocação Com quarenta e nove pontos Se sacramentar essa vitória Em cima do time do Luverdense É o Dois únicos jogos Que estão em andamento É esse Náutico Que vence o Luverdense Por um a zero E o Bragantino Que vence também no segundo tempo O time do Santa Cruz Por dois a um Esse resultado Que está de fato Colaborando para a permanência Do Ceará No G4 Nessa trigésima quinta rodada O outro é mais tarde Já falei Oito horas da noite A bola rola No estádio Castelão Em São Luís do Maranhão Para Sampaio Correia E bom esporte Aí A torcida do Ceará Vai ficar de olho nesse jogo Torcendo Por um resultado bom Aí do Sampaio Uma vitória do Sampaio Em cima do Boa Esporte Flocão de Milho Tem que ser Coringa Qualidade Preço e tradição Vitalidade é Cuscuz Coringa Pedidos oitenta e cinco Oito oito zero dois Oito oito vinte e seis Se o seu carro Puxa para um lado E puxa para o outro Anda a turma atravessado Gasta pneu irregular Leve no Zé Maria Na rua Justiniano de Serpa Número um sete meia No Otávio Bonfim Caixas e embalagem de papelão Com a logomarca da sua empresa É com a Ceará Pell Você liga Trinta oito um Nove um Sete três Já pensando no próximo adversário O Júlio de Cael O time do Ceará Enfrenta o ABC Um time do ABC Que ainda não se livrou Do rebaixamento A condição do ABC Não é das melhores O ABC Poderia ter vencido A portuguesa Nessa trigésima quinta rodada A portuguesa já rebaixada Mas ficou no empate Sem gols Com a portuguesa em São Paulo E vai enfrentar o Ceará E vai enfrentar o Ceará também Buscando a vitória Quer dizer O Ceará enfrentou um adversário hoje Também tentando a vitória Pro acesso E vai enfrentar um adversário agora Que briga contra o rebaixamento Mas vai querer vencer Justamente Pra respirar E espantar aí O fantasma do rebaixamento É Melhor para o Ceará Teria sido A vitória do ABC Que deixaria o ABC Mais tranquilo Mas Nem sempre Essas coisas Acontecem Do jeito que se quer Não dá pra se combinar Os resultados Com os adversários Então é preciso Que o Ceará Parta pra cima do ABC Como aquela equipe Que está lá Na quarta colocação Ou na quinta Dependendo do resultado Do Boa E que briga pelo acesso Tem que se fazer Respeitar Tem que se impor Tem que ir buscar O resultado O ABC Ele tem uma certa Tranquilidade No número de vitórias Ele tem duas vitórias A mais Que as equipes Que estão brigando Com ele Que poderão ficar Com o mesmo número De pontos dele Então isso é importante Isso também Nem dar uma certa Tranquilidade Ao time do ABC Mas independente disso O Ceará precisa Ir buscar a vitória O Ceará não tem mais O Tudo Toda gordura Que o Ceará acumulou Durante a competição O Ceará já perdeu Então não tem mais direito De De empatar Se quer Tá magrinho Tá Fez dieta Tá magrinho Tá magérrimo O Ceará não pode mais Pensar em perder Gordura nenhuma É Tá pele e osso No aspecto de gordura Tá pele e osso Tem que buscar os pontos É independente De onde jogue E de qual seja O adversário Assim como ele fez Hoje diante De um adversário Forte como o Vasco da Gama Terminou na cidade de Bacaé No estádio Moacizão O time da casa Empatou Com o Pai Sandu A 1 A decisão Da Série C Do Campeonato Brasileiro Primeiro jogo Na final A decisão Ficará para a semana que vem Em Belém Do Pará Onde o Pai Sandu Arrancou esse empate E está aí A um passo De conquistar a Série C Do Campeonato Brasileiro A decisão Macaé e Pai Sandu Então 1 pro Macaé Gol de João Carlos 1 pro Pai Sandu Gol de Iago Pikachu Terminou agora No estádio Moacizão Na cidade De Macaé Você acompanha o lance final Com a equipe Bola na rede Sempre com carimbo De Edmilson Maciel E Jota Romulo Nosso Jotinha Que está no hospital Está melhorando Já já ele volta Para narrar os jogos do Ceará Junto a galera Alvinegra Grupo Aurorense Construção Civil Parafusas Ferragens E Metalúrgica Rua Augusto Tuzano 1713 Com o telefone 3484 6533 Ótica Veneza Opção certa Para uma visão perfeita Beba água Beba saúde Beba aqua rios Nessa eu confio Pedidos 3272 1122 Cimento Apodi A força que vem Marcada no nome 0800 705 7575 Alex Oliveira Agora vai dar certo Vamos ouvir aqui O Ricardinho Está por aqui Ricardinho conversando Com a imprensa A gente vai puxar ele Aqui para o lado Porque o PC também Já está aqui E vai entrar no banner Mas vamos conversar Ouvindo aqui O Ricardinho Enquanto ele não sai Aqui do banner Então Acho que a nossa equipe Se preparou Vinha se preparando Não tinha vindo ainda O resultado Mas hoje veio O momento certo E uma última cartada Que nós tínhamos Ricardinho Estava tudo Pestilado aqui O pessoal vai conversar Com o PC A gente conversa aqui O PC vai para o banner Ricardinho Vitória Semana toda Foi Cantiga da perua Realmente Tinha que vir Essa vitória E contra uma equipe E contra uma equipe Grande como o Vasco Dá mais um ano Para o time Alcançar o objetivo É verdade A gente sabia Da importância Que era E A gente achava Que seria Contra o Atlético Uma última cartada Diante de conseguir Um acesso Felizmente empatamos Mas o espírito A pegada do time Foi outra E hoje Novamente A equipe em cima Jogando o jogo Uma situação Que todos Ajudando na marcação Isso fez com que a gente Fosse muito forte Na partida Então é Essa pegada Que tem que ser Feliz pelo gol Também Mas mais feliz ainda Pela vitória E pelas circunstâncias Então Uma resposta Para nós mesmo Do grupo Que a gente ainda pode A gente ainda consegue E temos que acreditar Isso é Metade do caminho Você acreditar No teu trabalho Acreditar no teu potencial E Isso pode fazer Tem que fazer a diferença Mesmo que A maioria Ou mesmo Muitos que já achavam Que a gente não poderia Alcançar uma situação ainda A gente não alcançou ainda Mas porém A gente Deu uma resposta Para a gente Que a gente ainda pode E Faltando três jogos Aí a gente Desempenhar O nosso melhor futebol Oi Cardinho Sempre eu acho Um desperdício Você jogando ali atrás Você pela categoria Que tem Pela O chute potente Que tem É para jogar mais Pérsimo ali E foi o que aconteceu Hoje Você voltou a jogar bem E fez um gol de falta Que há muito tempo Não tinha feito É realmente É realmente né A posição Como eu cheguei aqui No Ceará Mais armando E ajudando também Na marcação Eu acho que Essa predisposição De você Foi importante também Para mim Pelo tempo que Fiquei como segundo volante Essa disposição De você correr atrás De marcar Como meia né São poucos meias Hoje que ajudam Na marcação Então sempre a gente Tem que tirar algo De aprendizado O importante foi Que pude ajudar Pude contribuir Para que o time Pudesse conseguir Essa vitória Os jogadores Vocês comemoram Mas já tem que pensar Na ABC Já é muito próximo Terça-feira né Ricardo Sim né Hoje Temos que comemorar sim Temos que ficar Feliz pela vitória Mas amanhã Já temos que pensar No ABC Sabemos que é uma Um jogo difícil né Fora de casa Eles precisando também Uma vitória Para sair né De um Z4 Então Mas o objetivo Nosso é maior Na competição E depois desse jogo Hoje a gente não pode Nos doar Se entregar Não ser no mínimo Que foi hoje Então Esse espírito Que a gente tem que levar Até o fim Você acabou de dizer agora Que estava adaptado Jogar como segundo volante Vim atuando bem Mas voltar para a posição De origem Te dar mais confiança Para ajudar essa equipe Nesse final Eu sempre Quando eu entro em campo O que eu vou procurar fazer É dar o meu melhor E ajudar né Independente Se eu estiver bem Tecnicamente ou não A minha vontade A minha determinação Em querer ajudar Vai ser maior Do que tudo né Então Jogando bem Jogando mal Meu pensamento Sempre vai ser Entrar em campo Para ajudar Contribuir De uma melhor maneira Para que eu possa Me sentir Que eu estou ajudando né Então Importante né O gol também Que dá uma confiança a mais De você desempenhar O teu melhor trabalho E Feliz Feliz pelo gol Mas Mais feliz ainda Pelo resultado Você falou da confiança Estava faltando isso em ti Ricardinho Ou no grupo em geral Estava faltando isso E hoje você Foi dos melhores em campo Ricardo Eu acho que em geral né A gente precisava né Dessa vitória Onde a gente vinha sendo muito Criticado né Pelas Pelas Situações né De não conseguir resultado E De tanta Oportunidade Que a gente Teve né Para Entrar no G4 A gente não conseguiu né Mas sempre acreditando E sempre Sabendo o nosso potencial Então É uma vitória Que dá uma confiança Para todos Então Vamos seguir Jogo a jogo Pensando nessa Indecisão né Contra o ABC Degrau a degrau A gente vai conseguir Nossos objetivos Esse é o objetivo Ricardinho Que vocês podem conseguir Isso degrau a degrau Chegando ao final Depois de uma vitória Como essa Por um ponto A equipe Às vezes Acaba não subindo Pode ser frustrante A gente passou isso Ano passado né Mas infelizmente Não adianta a gente Lamentar Os resultados passados Sim A gente tem que ver O que a gente pode fazer Nos jogos decisivos Agora que temos pela frente O mais importante de tudo Que a gente tem que somar pontos né E jogando Contra o ABC É lógico que A gente vai lá A gente não vai para empatar A gente vai buscando a vitória Agora que se for consequência Um empate A gente tem que Comemorar também Porque vai ser um ponto ganho né Depois a gente tem um jogo Em casa Diante da portuguesa Vai ser muito difícil também Então Temos que somar pontos Independente né Não podemos mais dar o luxo De perder um jogo Mesmo jogando fora de casa Então todo ponto Agora Principalmente esse né Que é o próximo jogo Contra o ABC Que é fora de casa É muito importante Eu observei naquele lance do Bill Que você saiu Do praticamente aqui Da ponta da grande área Quando ele perdeu aquele gol Fez certinho Tentou cobrir o goleiro Tentou fazer o gol E você saiu lá Para cumprimentar ele Para dar uma força para ele Importante Esse momento Sim A gente está junto né Não é porque ele errou o gol Que a gente tem que Xingar Ou tem que Cair em cima dele né Eu fui cobrar ele Para ele caprichar Para ele Fazer o gol né A cobrança normal Que a gente se cobra E o nosso time Tem que ser assim É se cobrando Mas dando ao mesmo tempo Dando apoio Dando força né Então Fui chegar nele E falei Bora bora Levanta a cabeça Que a próxima tiver Tu vai guardar E é assim que a gente Tem que ser né Valeu Ricardinho Obrigado Está aí a palavra do Ricardinho Que está aqui conosco Mais uma vez Vou passar aí para o Adriano Enquanto já já A gente conversa mais aqui Com o técnico PC Que ele está na coletiva Para a televisão Está certo Valeu Alex Oliveira Bateram papo aí Com os jogadores do Ceará O treinador daqui a pouco Paulo César Gusmão também né Já falava na saída Depois do resultado E agora volta Para uma coletiva mais demorada Aí falando mais Da vitória do Ceará Uma vitória O Edmilson aqui Com certeza né O ambiente do vestiário De carregado Como estava agora Tranquilo né Imagina depois da vitória Contra o Vasco da Gama É verdade Adriano Deixa eu dizer aqui 42 minutos Do segundo tempo Está certo Continua 2 a 1 Para o Bragantino Estou acompanhando aqui Ao vivo Pelo É pelo Facebook né É só que Ele está lhe mandando Pelo inbox Messager Messager Mas é o message Que é no Facebook No celular Conectado ao message No celular O Facebook Funciona assim Tem um amigo Que está me alimentando Está certo O Alando disse Terminou O Náutico venceu O Luverdense 1 a 0 Para a 35ª rodada né Confirmou a vitória Lá na Arena Pernambuco Tive o Náutico Agora décimo colocado Luverdense Lembrando Que é o adversário O último adversário do Ceará Na 38ª rodada Está certo Agora você me falava Sobre a vitória do Ceará O que pode representar O ambiente né No vestiário Depois de uma vitória dessa né Eu também A gente viu Esse Ceará subir Uma escala espetacular Chegou lá em cima A coisa começou a cair A diretoria A diretoria tentou Dar seus pulos lá Resolver de certa forma O problema Mas quem acompanha O trabalho da gente Quantas vezes ouviu Eu falar aqui Que o problema do Ceará É de cabeça Quando o PC chegou Eu dizia Ele precisa Trabalhar a cabeça Dos jogadores Está certo E nada melhor Para você trabalhar A cabeça dos jogadores Que é uma vitória Contra um clube Da expressão Do Vasco da Gama O Ceará faz 2x0 Depois de 5 resultados Foram 4 derrotas E o empate A cabeça desse povo Estava a mil É tanto que no jogo anterior Contra a equipe do Atlético Atlético Goiano Aqui no Castelão Eu citava na hora Eu faço as minhas anotações O Ceará teve 7 chances reais de gol Olha O time para criar 7 chances reais de gol É a coisa mais rara Que pode existir Foi isso que o Ceará fez No jogo anterior Foram 3 que o Bil perdeu 3 que o Magno Ah Os artilheiros do Brasil Perdeu E 1 que o Marcos Perdeu Que aliás Está devendo o Magno De um jogo passado Que perdeu gols Hoje também Voltou a desperdiçar Oportunidade Normalmente o Magno Não desperdiça Está devendo Mas jogou demais hoje É um dos meus favoritos Para o craque Da partida Estou com 3 nomes aqui Então O Ceará jogou muito bem Naquele dia Precisava jogar bem novamente Contra um grande time Como o Vasco da Gama E venceu E foi isso que aconteceu E venceu com folga Que foi 2 a 0 Fez 2 gols Mas poderia ter sido mais O Bil perdeu 2 O Lulinha perdeu 1 Vamos dizer que o Magno Perdeu 1 Aquela meio que na diagonal Da direita para a esquerda Mas perdeu Quer dizer O Ceará voltou a criar 6 ou 7 oportunidades E isso é um cacife Muito grande Mas a vitória Deixa Aquela história Do momento psicológico negativo Já transformou totalmente Entra todo mundo Olhando para cima Contra o ABC Não olhando para baixo Como estava antes Valeu, valeu Edmilson Maciel Alex Oliveira E Paulo César Guzmão O treinador do Ceará Vamos ouvi-lo aqui Peçã Guzmão Ele está aqui há Quantos anos Ele já tem aí Acompanha Acompanha o futebol cearense Ele sabe E sabe também Que a vida é felicidade Prazer Se você não fizer da sua forma Você não vai fazer bem feito Se você fizer por obrigação Você não vai fazer bem feito Então você tem que fazer com prazer Com alegria Que aí vai proir naturalmente O dom que Deus te deu E é o que a gente vem fazendo Fazer com prazer Com alegria E acima de tudo Responsabilidade Faltou um 3 né ABC É Agora aquela contagem regressiva né Mas o foco total Etapa por etapa ABC Então vamos estudar o ABC amanhã Segunda-feira e terça Até a hora do jogo Pra gente poder entrar forte Mas uma coisa boa É que você não perdeu ninguém Nem pro cartão Nem pro contusão Pro jogo contra o ABC Eu acho que quando você começa A compactar uma equipe Ela está mais junta Na marcação Na transição Você evita aquelas faltas Mais bruscas né Pra cartão E é isso também Que a gente vem trabalhando Nessa compactação Dessa equipe Pra que não haja Muito cartão né Porque a gente não pode Perder muito jogador Nessa reta final A gente tem que achar Uma formação Como a gente procurou Manter né E levar essa formação Até a última partida Obrigado Você falou agora Que faltam 3 né Pra conseguir o objetivo 3 partidas E 2 Você no comando da equipe A terceira Com a do Santa Cruz Mas com o Atlético do ANS Veio o empate E agora uma vitória Dá um ânimo Pra todo o grupo Nesse momento Pra todo mundo Eu acho que Tudo é Importante né Como você tá me falando Agora eu não tava acompanhando Não sei O Atlético venceu o jogo Não sei Tô falando A sua A sua empate Quanto até ganha Ah tá Acho que Dá uma Não foi nem um empate A forma como o time trabalhou Criando E E E marcando forte Não ainda da maneira Como a gente quer Esse time tem Tem muito a A melhorar Né Mas é muito melhor Você trabalhar vencendo Porque a confiança Ela vem naturalmente Né Muito melhor é tudo Foi uma vitória aí Pra Resgate de tudo De autoestima De pontuação na tabela De chegada ao G4 Né Eu acho que foi uma E principalmente o resgate Da torcida Pra que ela acredite até o final E jogue junto com a gente Falando em resgate Qual foi o resgate Que você conseguiu Com esses jogadores Qual foi a mágica Pra tentar conseguir Ou é mesmo a conversa O bate-papo Dando força a eles Porque eles sabem o que fazem Não tem mágica Né Se os jogadores não Se os jogadores não fizerem Aquilo que você Que você É O que você pede Não adianta Não tem mágico Não tem treinador Que é santo Não tem treinador Que é milagreiro Não tem treinador Que é mágico Tem treinador Que vai trabalhar E falar a língua deles Né Pra que eles possam assimilar O mais rápido possível E é dessa forma Né No nosso dia a dia A gente conversa bastante Posiciona Para Ajeita Mostra como é que é Mostra o adversário A forma como o adversário Se vai se posicionar A forma que a gente tem Pra neutralizar E a forma que a gente tem Pra atacar Eu acho que é muito mais Da parte deles Da assimilação Do que propriamente Do treinador Né Eu acho que o mérito O mérito da vitória É todo dos jogadores Aí o PC O PC Pra fechar aqui Aqui e lá Tem um treinadorzinho Que é Que é o que é mágico O reflexo de lá É o que a gente vai fazer Dentro do campo Então eu não preciso mandar Eles mandaram Eu acredito Se ele acredita A gente tem que trabalhar Ainda mais forte Pra que esse sonho aí De todos nós Ele possa se realizar É a palavra do técnico Paulo César Gusmão E dando aqui a coletiva Com o técnico Lembrando que o Ceará Já se representa amanhã Ele acabou de dizer Tem um coletivo Um jogo treino Com o sub-20 Depois A programação Que nós temos Deixa eu ver aqui Rapidamente Só pra A gente confirmar Essa programação O gerente de futebol Diego Sérgio Diego Boa noite A3FM A programação Do Ceará Já se representa Amanhã Já avisando O compromisso De terça-feira Boa noite Boa noite a todos Sim A gente não tem como Dar folga Porque nessa reta final E com os jogos Espremidos Terça-feira A gente já tem um jogo Contra o ABC Então amanhã Oito e meia Vamos recuperar Esses jogadores Fazer um gelo Manutenção No departamento Médico Fisioterapia E dar uma carga De trabalho Pra quem não jogou Hoje Pra que a gente Possa treinar Depois segunda-feira Bem E viajar Pra Natal Então a viagem Está programada Pra segunda-feira Tarde E segunda-feira Após o treino Nós vamos treinar Pela manhã E já viajamos Na hora do almoço Obrigado Diego Sérgio Gerente de futebol Do Ceará Confirmando aí A programação Do Ceará Para a sequência Do campeonato brasileiro Da Série B Adriano Acerto o Alex Oliveira Enquanto você Entrevistava aí Paulo César Gusmão E o Bragantino Vencia Encerrou lá O jogo lá O Bragantino Venceu o Santa Cruz Jogo encerrado No estádio Nabizão Em Bragança Paulista Valeu a torcida aí Alvinegra Contra o Santa Cruz E torcendo pro Bragantino O Braga venceu Com o gol de Léo Jaime E o Santa Cruz Contou com o Danilo Pires Dois pro Bragantino Um pro Santa Cruz O Santa termina a rodada aí Fora do G4 E o Ceará se mantém No G4 Aguardando o jogo Do Boa Esporte À noite Oito horas da noite Contra o Sampaio Correia E aí a torcida Alvinegra Vai bater um tamborzinho Contra o time do Boa Esporte E torcer pra que o Sampaio Ganhe essa parada aí Pro Ceará Aí sim se manter no G4 Finalizando essa Trigésima quinta rodada Então tem o Sampaio Correia E o Boa Esporte Às oito horas da noite Torcida do Ceará Ligadinha aí nesse jogo Na torcida Pro Sampaio Correia Levar melhor Diante do time Do Boa Esporte O Martins Andrade No duelo aí De treinadores De técnicos hoje Dois técnicos conhecidos Oriondos do futebol do Rio de Janeiro O Joel Santana E o Paulo César Guzmão Quem levou a melhor aí nesse duelo Tirando o resultado evidentemente Ora é lógico que foi o PC Agora uma coisa chama atenção Na declaração do Joel Santana E a gente fala sempre O treinador dorme com a bola Debaixo do braço Debaixo da cabeça aliás Então o que é que ele faz Ele fica estudando Todo jogo ele pega o vídeo E vai ler Então tá aí a situação do Ceará Tá com três jogadores Que entraram agora no time E o treinador que tá analisando Lá bem longe Assim vou jogar em cima desse pessoal Porque eles vão Não vão aguentar Tá começando agora Tá entrando no time agora Vou jogar em cima dele Quer dizer a mentalidade De quem tá lá do outro lado Vendo um vídeo de um jogo Já que não O Paulo César O Paulo César Guzmão Já vinha fazendo trabalho Naquele jogo O jogo passado O Ceará já mostrou o que era Arranjou mais um volante Pra fechar ali Acabou com aquela peneira Que tinha Pelo menos até agora Acabou com aquela peneira Que era o miolo de zaga do Ceará Saída de bola Botou o Ricardinho E aqui é que lá O Magno Alves Volta pra auxiliar E fazer essa jogada De abertura pros lados Pra que eles mesmos Vam lá pra dentro tentar E aí falta o Biu Encaixar Essa que é a verdade Ele não vai tirar o Biu Porque a gente tá dizendo aqui Que o Biu É isso ou aquilo Porque ele joga com o Biu O outro jogou com o Biu Falta só o Biu Dar uma encaixada Mas na briga de treinadores É lógico que o PC Guzmão ganhou Acerto o Martins O Edmilson Analisando aí Os próximos adversários Tem ABC na terça-feira Tem Português Se não me engano No sábado Português fora em São Paulo Um jogo oito horas da noite Português aqui É aqui né Oito horas da noite Desculpa Oito horas da noite Contra a Português aqui Isso Na Arena Castelão Aí sim o Ceará sai Pra enfrentar Pra encerrar A sua participação No campeonato Enfrentando O time do Luverdense Quer dizer Equipes por exemplo O ABC ainda briga Contra o rebaixamento A Português já foi despachada E o time do Luverdense É um time que também Não pode chegar a lugar nenhum Nem chegar ao acesso E nem ser rebaixado Mostrando isso que mostrou Isso aqui Vontade Sem dar espaço Pro adversário O adversário Ocupando cada centímetro quadrado Com eficiência Dá pra ganhar do ABC Agora tem que mostrar Muita vontade Tá certo Eu acho que a primeira vitória Que o PC mostrou Foi quando recorou Quando recuperou Psicologicamente o grupo Que esse grupo Vinha num bagaço Você sabe o que é Você ser primeiro E cair Ficar em Nuno Como o Ceará Começou nessa partida De primeiro pra Nuno É uma diferença abismal E eu conversei Com um determinado jogador Do Ceará Ele disse Rapaz Eu não sei o que está acontecendo Não Todo mundo está com a mesma vontade No entanto Não está acontecendo Caiu Acabou Nós perdemos toda a gordura Perdemos até O que tinha de alimento Tá certo Então O PC chegou Com o mesmo grupo Que foi 16 rodadas Em primeiro lugar Nessa série B Ele chegou e pegou Esse grupo Esfarcelado De lacerado De lacerado Psicologicamente Então precisava fazer Alguma coisa Já recuperou Fez uma grande partida Contra o Goiás Teve uma semana Pra treinar Teve mais uma semana Pra treinar agora Ganha do Vasco Uma vitória super expressiva É um dos grandes clubes É um dos grandes clubes do Brasil Então o primeiro passo foi dado Vai se dar pra segurar Essa pegada forte Lá contra o ABC Na próxima terça-feira É a primeira pergunta Se conseguir Se consegue vencer o ABC Aí tem Grandes oportunidades Se perde Praticamente Dá a Deus Que vai todo mundo jogar Em casa agora Esses Que estavam Todos na frente deles Cinco Porque eu considero Que duas vagas Que já estão Preenchidas Se Se adicionam mais uma Que é a do Vasco Que falta um ponto Tem dois jogos em casa Não tem o que conversar Então três vagas Estão ocupadas Quando o Ceará começou Hoje aqui Ele tinha seis Na frente dele Seis Era o Nomo E ele precisava Passar pelo Vasco Passa pelo Vasco Pode perder até uma posição Ainda dependendo do Boa Porque o jogo do Santa Cruz Acabou agora Santa Cruz perdeu O Ceará continua em quatro Nesse momento O Boa vai jogar contra O Sampaio Dentro de São Luís Dentro do Castelão É uma parada Pra ganhar Dificilmente ele vai ganhar Mas se Se o Boa Perde O empate O Ceará continua lá No G4 Quer dizer A moral Aquela O fato do trabalho Psicológico Já foi feito Dá pra segurar E passando pelo ABC Tem tudo pra passar Aqui também Pela Portuguesa E aí amigo Fica o Luverdense lá Talvez Quem sabe Nem precisa ganhar Acerta o Edmilson Maciel Tem rodada da Série A Começando daqui a pouquinho Às seis e meia A bola vai rolar No Maracanã Pra Fluminense E Botafogo Clássico Vovor do Rio de Janeiro Fluminense tentando chegar Ao G4 Pra Libertadores E Botafogo Na luta Contra o rebaixamento Também tem Teremos Criciúma e Grêmio Lá no estádio Heriberto Rilse Aí teremos a rodada O complemento Da rodada amanhã Com Bahia e Coríntios Da Arena Fonte Nova Santos e Cruzeiro Atlético Paranaense Esporte Internacional e Goiás Flamengo e Curitiba São Paulo e Palmeiras Chapecoense e Vitória Atlético Mineiro e Figueirense A trigésima quarta rodada Da Série B Do Campeonato Brasileiro Nosso Alex Oliveira Vai estar mais tarde Esculachando Lá no show Do Benito Agora atacando De promoter De show promoter Da noite De Fortaleza Desejo sucesso Para ele também Nosso Alex Oliveira Nosso grande profissional Aqui repórter Da equipe Bola na Rede Adriano Pois não Eu queria só fazer Um agradecimento Que eu Quando Eu estou aqui no estádio Estou aqui frente do campo Não tem televisão Aqui eu não poderia Acompanhar Essa situação Do jogo Com toda essa presteza Pois é Então o Fernando Souza Ficou me alimentando Aqui A cada 30 segundos Ele botava informação 27 minutos 27 e meio 28 Fulano expulso Fulano sofreu falta Ataque perigoso Fulano substituído E até que chegou aqui Ao final Ele me dando essa informação Praticamente Em tempo real Tá certo E ele A última que ele mandou aqui Estou aqui Fazendo mandinga Para o Boa Esporte Às 20 horas Ligado Fernando Grande abraço Bota aí o seu tamborzinho Tá certo Fernando Bota aí o seu tamborzinho Aí para dar certo Aí para o Ceará terminar No G4 Nessa 35ª rodada Valeu aí pelo apoio aqui A equipe Bola na Rede Falando disso Chegou a hora De nós escolhermos Aquele jogador Que foi o destaque Da partida Aquele que encheu Os olhos da galera O dono da bola É hora do craque Bola na Rede Ele foi o melhor Ele fez a diferença No jogo A partir de agora Os principais membros Da equipe Bola na Rede Escolhem 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 Votam no craque Bola na Rede Do jogo Você está em noventa e um vírgula Três A três FM A rádio oficial do Forró Também mandando bem no futebol A três Muito mais futebol Para você Com a equipe Bola na Rede Sempre com carimbo De Edmilson Maciel E J.Romulo Vamos iniciar agora A escolha Do craque Bola na Rede Para você Júlio de Caio Jacó Eu inicio com você Quem foi o craque Bola na Rede Da vitória do Ceará dois Vasco da Gama zero É, o Ceará de Milson Falou aqui Que tinha três nomes Para escolher Eu acho que Três, quatro nomes Do Ceará Poderiam tranquilamente Talvez até aconteça Essa variação aqui Nos membros da equipe Porque Magno Alves Fez uma grande partida O Martins Andrade Já chamava a atenção disso O Assisinho Está voltando Está chegando bem Nós tivemos o Sandro E o Diego Ivo Então O meu voto vai Em função Da decisão Do fator decisivo Foi bem na defesa Fez a sua parte Como zagueiro E ainda foi lá na frente E decidiu o jogo Praticamente Abrindo pra cá Obrigando o Vasco A se abrir mais E permitir ao Ceará Fazer o segundo E ganhar o jogo Então o meu voto hoje Vai para o Diego Ivo Boa noite pra você Júlio de Caio Boa noite Até segunda-feira Boa noite a todos amigos E obrigado pela audiência Valeu Júlio de Caio Jacó Iniciando aqui a escolha Do craque bola na rede Votando no zagueiro Diego Ivo Agora eu chamo O nosso Kleber Bezerra de Menezes O tubarão da galera Que vai votar aqui No craque bola na rede Ele que narrou pra você A vitória do Ceará Grande profissional também O Kleber Bezerra de Menezes Na ausência do Jotinha O Kleber aqui Manda muito bem também Na narração esportiva Aqui dos jogos do Ceará Também Kleber Pra você o craque bola na rede Beleza Adriano Amigos da equipe bola na rede Pra mim E amigos ouvintes Da 3FM Pra mim o craque bola na rede Hoje Mais uma vez Esse cara que tem surpreendido E eu tenho visto agora de perto O grande futebol dele Ricardinho Tem jogado muito Segundo tempo então A partida que ele fez No segundo tempo Pela equipe do Ceará Fez um partidaço Pra mim Eu voto hoje No Ricardinho Adriano Valeu Kleber Parabéns pelo trabalho Mais uma vez Você tem se mostrado aí Um profissional de mão cheia Aqui Com a equipe bola na rede Na 3FM Representou muito bem aqui Com certeza Na ausência do Jota Romulo Que está no hospital Está melhorando O Jotinha passando Por um probleminha Já já ele está de volta Mas eu parabenizo você Pelo trabalho brilhante Mais uma vez aqui A frente da narração esportiva Do futebol A3 Muito mais futebol pra você Valeu Valeu Adriano Valeu amigos Da equipe bola na rede Valeu também Ao nosso amigo torcedor Ao nosso amigo ouvinte Aqui da 3FM E até a próxima Dia 18 Tem mais jogo do Ceará Vamos torcer pra que o Jotinha Já esteja por aqui Mas se não tiver Estaremos juntos novamente Em mais uma grande Transmissão esportiva Aqui com a equipe Bola na rede Pela 3FM Um forte abraço A todos os amigos ouvintes E o meu boa noite a todos Valeu Kleber O voto do Kleber Foi no Foi no 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 Ricardinho né O Jotinha Caio votou No Diego Ivo E o voto Para Ricardinho Machis Andrade Pra você Quem foi o craque bola na rede Do jogo? Olha eu também teria Uns 3 ou 4 jogadores O próprio Diego Ivo O Ricardinho Mas eu fico com o Magno Alves Eu vou explicar porquê O Magno hoje Apesar de ter perdido gols Mas o Magno foi extraordinário Ele Vinha Pegava bola aqui de meio de campo Ele fazia esse trabalho Junto com o Ricardinho Ajudava muito o Ricardinho Na armação Foi nessa idade 38 anos já Ele conseguiu girar Em cima do zagueiro do Vasco Dominar bola Sem perder Armar jogada Tentar concluir Porque ele não concluiu bem Umas duas vezes Então eu fico com o Magno Alves Por ter Pela experiência E por ter ajudado bastante Em alguns contra-ataques do Ceará Pra mim ele foi hoje Naquele momento Que o Ceará 17 minutos Segundo tempo Ele foi um jogador extraordinário Sobretudo na armação dos contra-ataques E a bola tava passando por ele E não pelo Ricardinho Boa noite pra você Martins Boa noite pra você também Até segunda-feira Martins Andrade Escolhendo aí O Magno Alves Como craque Bola na rede até agora né Uma votação bem disputada aí Um voto pra Magno Alves Um voto pra Ricardinho E um voto pra Diego Ivo Hora do nosso Edmilson Maciel votar Edmilson Maciel É você o craque Bola na rede Interessante Eu tava Eu fico observando No decorrer da partida Sandro Diego Ivo Ricardinho Magno Alves Eu achei que O Samuel fez uma grande partida também Entre esses quatro aí Eu iria escolher O craque da partida Tá certo? Homenagear até Jogou muito Essa dupla de zaga do Ceará Foi extraordinária O Martins me chamava atenção aqui Adriano Quando terminou o jogo Alguém da comissão técnica Foi ali do lado E chamou o Sandro E foi conversar com ele A comissão técnica do Eu não sei se da comissão técnica Alguém Do Ceará do Vasco Do Vasco Da Gama Chamou lá e conversou com O Martins que me chamou atenção na hora Não é Martins? Então ele Ele me chamava atenção Eu até pedi pro Alex ir lá conversar Mas ele não quis confessar não Não, minha mulher não me disse nada Que é procuradora Tal Tá certo? Fez uma grande partida Extraordinária Mas eu vou fazer uma homenagem Nunca ganhou Eu não me lembro de ter ganho ainda O craque do jogo Na nossa equipe O Sandro? O Diego Ivo Ah, o Diego Ivo Realmente também não lembro do Diego Ivo Olha, o Ricardinho Samuel Sandro Sandro E Diego Ivo Qualquer um que eu escolhesse Seria Pra mim seria justo Porque jogaram demais O Ceará teve bem Agora Fazer essa homenagem Ao Diego Ivo Que fez um gol Super importante O gol da vitória do Ceará Boa noite pra você Edmilson Maciel Boa noite e até segunda, né? Gonda-feira tem faixa nobre do esporte Edmilson Maciel E toda a equipe bola na rede Agora tem Alex Oliveira Na escolha do craque bola na rede Pra você Alex Adriano, primeiro deixa eu mandar aqui um abraço Pro Clemon Lucas, né? Ele mandou aqui um alô no meu WhatsApp É ouvinte da gente Tá sempre na escuta Torcedor do Ceará Grande abraço pra ele Obrigado aí pela audiência Ouvindo a nossa transmissão Adriano, meu voto vai pra o Ricardinho Ricardinho Meia do Ceará Que já tava bem adaptado Jogando de segundo volante Mas é um cara de técnica Muito apurada E pelo gol que fez Um gol magnífico Embora tenha desviado um pouquinho Na barreira, né? E deixou o goleiro sem condições De chegar nela Mas Ricardinho é o craque Bola na rede pra mim Tá certo O Alex Oliveira Boa noite pra você, né? Você que vai, né? Esculachar lá com certeza No show do Benitão Benitaço de Paula O promoter Alex Oliveira Estará lá arrebentando Com o Benito de Paula Mais tarde lá no Sesc Parana É verdade Daqui a pouquinho Estaremos por lá Pra prestigiar a festa Já que recebemos o convite Lá da gerente, né? Do Sesc Parana Nós vamos pra prestigiar Essa bonita festa Toda a galera então Lá, né? Comemorando a vitória do Ceará No show do Benito de Paula E o Alex Oliveira Volta na segunda-feira No Faixa Nobre do Esporte O Alex aqui também Profissional de mão cheia É pau pra toda a obra aqui Da equipe Bola na Rede, né? E empatou de novo A votação, né? Dois votos De Alex Oliveira E Kleber Miseres Venezes para Ricardinho Dois votos Pra Diego Ivo Com Edmilson Maciel E o Judicael Jacó Votando no Diego Ivo Então teria que votar Pra desempatar aí A parada Eu tô com o Edmilson Acho que ele merece A oportunidade O Diego Ivo, né? Mostrou oportunismo Vem crescendo a cada jogo também E não foi à toa Que durante toda essa trajetória Do Ceará Apesar da Zaga ter tomado muitos gols Mas com a mudança de esquema aí Do Paulo César Gusbon Agora com a proteção melhor da defesa Parece que realmente Essa é a dupla de Zaga Ideal Para o elenco que o Ceará tem Para formar aí A dupla de Zaga titular Sandro e Diego Ivo Como o Sandro já ganhou várias vezes Então também Eu vou votar no Diego Ivo Que vai vencer a eleição do craque bola na rede Pelo gol que ele fez E pela também, né? Calma, tranquilidade e segurança Ao mesmo tempo Que o Diego deu essa defesa do Ceará Que era inconstante Até o seu retorno Depois de um longo e tenebroso inverno Contundido Voltou bem E vem dando conta do recado aí Ao lado do Sandro Claro Com o esquema do PC Com a proteção de Zaga Mais efetiva aí A Zaga aí Vem tomando menos gols Com o Diego Ivo e Sandro Então Diego Ivo O craque bola na rede hoje Como poderia ter sido outro Uma menção honrosa Para o Magno Alves Que jogou demais também, né? Deu passos precisos Está sem marcar, né? Característica do Magno É marcar Alves Marcar gols É ser artilheiro Mas hoje ele deu passos precisos aí O Bio acabou Desperdiçando grandes oportunidades E Cardinho também Um gol Laço Também aquela bola Ele fez uma tremenda curva Enganando o goleiro Martins Silva A menção honrosa Para esses dois jogadores Do time do Ceará Que poderiam também Ser escolhidos Como o craque bola na rede Da vitória do Ceará 2x0 Em cima do time do Vasco Da Gama, né? O Ceará no G4, hein galera? O Ceará no G4 até agora Aguardando Oito horas O jogo Boa Esporte E Sampaio Correia Na verdade Sampaio Correia e Boa Esporte Lá em São Luís do Maranhão No Estádio Castelão Torcida do Ceará Torcendo aí Para uma vitória Do Sampaio Aí sim o Ceará Encerrar a 35ª rodada No G4 O Ceará que chegou Aos 54 pontos Após essa vitória Contra o Vasco Após 5 rodadas Sem VC Fazendo as pazes Com a vitória Diante do seu torcedor De mais de 30 mil pessoas Na Arena Castelão E nós estivemos aqui Transmitindo para você Com a equipe Bola na rede 91,3 Com o Kleber Bizerra de Menezes Agradecendo aí Aos nossos DJs De Javan Rosa E o nosso Pedro Alan Hanover Levando essa qualidade De som Para você Aqui na 3FM Da equipe Bola na rede Sempre com carimbo De Edmilson Maciel E J. Rômulo Que já já estará de volta Aqui nas transmissões esportivas Do Futebol A3 Muito mais futebol Para você Gostaria de agradecer Mais uma vez A nossa Leila A Bela Leila Simpática Que compreendeu Mais uma vez O Futebol A3 Teria que transmitir Esse jogo Ceará e Vasco Ela que tem um programa Semanal Nas tardes de sábado Na 3FM Aviões E convidados Com Leila De Orges Toda tarde Fazendo companhia Para você A gente agradece A simpatia da Leila A quiescência da Leila Com a equipe Bola na rede Para a transmissão Do Futebol A3 Muito mais futebol Para você Está terminando Leila O campeonato brasileiro Está terminando Tem mais 3 rodadas apenas E eu acredito Que daqui para lá Ninguém vai mexer Mais no seu horário não Pelo menos Eu penso assim A gente vai fazer o possível Para não acontecer de novo Afinal a CBF Desmembra as rodadas De duas em duas A gente não tem essa certeza A gente espera Que a gente não interfira Mais no seu horário Mas de qualquer forma A gente agradece Mais uma vez Em nome aqui De Edmilson Maciel Em nome de J.Romulo O trabalho aqui Da equipe Bola na Rede Mais uma vez Fechando com chave de ouro Deu Ceará hoje Na parada Dois para o Ceará Zero para o Vasco da Gama A gente volta Na segunda-feira A partir de 8 horas da noite Com o programa Faixa Nobre do Esporte Boa noite Boa noite pra você A3FM